Vamos abordar de imediato o projeto Alfado com este novo projeto musical que terá amanhã uma apresentação plena. No castelo ponho um cotovelo e uma flama descanso a odiar E assim das fácil não vendo, da azul e a mar, a ribeira encosto à cabeça A almofada da cama do Tejo, com lençóis guardados à peça Na cambreia de um beijo Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vêm, te apuram Teus saios são as colinas de harina Para cá o que me traz o porte de nua Cidade do ponto dos bordada Toalha de barba estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade moderna da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te em nua Quando um pombo te olha e a ser lindo És mulher da rua E no bairro, mas já todo o sonho Põe um fardo que soube inventar Aguardante e madrónio Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos vêm, te apuram Teus saios são as colinas de harina Para cá o que me traz o porte de nua Cidade do ponto dos bordada Toalha de barba estendida Lisboa, menina e moça amada Cidade lenta da minha vida Lisboa, no meu amor deitada Cidade com minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada Cidade mulher da minha vida Em Santos o Velho, em Lisboa Na igreja, depois de Lisboa, menina e moça Com a voz de Galtamer Um cantor que nos visita esta manhã Na companhia de João Diogo Rock Na guitarra clássica Vamos ouvir-o amanhã, seguramente No Liceu Camões Também com Diogo Melo Carvalho Nas percussões e na melódica Falta Avishai Beck Na guitarra baixo O cantor também é clarentista Sr. Galtamir Bem-vindo à Antena 2 Obrigado Como é que devo dizer? Bokertal Bom dia Num hebraico Sim, é verdade Ótimo Estava tranquilamente em Israel Sim E apaixonou-se pelo fado Por um certo fado Vamos lá saber E por um certo ladino Uma língua, um dialeto Não é? Que se misturou com o português E com o hebraico De onde vem o seu interesse pelo fado E por este projeto? Queira contar a origem deste projeto Acho que foi Quando cheguei Quando cheguei aqui Encontrei com esse amigo Avishai Que não está aqui E ele me falou Vamos falar Vamos fazer um projeto de ladino Porque tem muita relação Da língua portuguesa E das pessoas aqui Da cultura Aqui E eu falei com ele Sim, acho que sim Vai ser interessante Mas vamos adicionar também Fado Porque eu me sinto Que é muito importante Que vamos ter fado Se estamos aqui A trabalhar Em Lisboa Em Portugal Em Israel Nunca tinha ouvido Tal coisa De fado De fado Não Foi a primeira vez Aqui Como foi o primeiro O primeiro embate Como foi O primeiro O primeiro choque O primeiro O primeiro contacto De Portugal Sim Como foi o primeiro contacto Com o fado Com o meio do fado Cheguei aqui antes Depois de ficar Seis meses Em Brasil Depois decidi Passar Aqui Mudar daqui Encontrei Com o fado Com outras Músicas Naturais De Portugal Andar As ruas De Lisboa Mais um fado Vadio Este fado Que nós vamos ouvir Aqui Neste projeto Hoje e amanhã Em particular Não é bem aquele fado Que nós estamos Assim totalmente Habituados Ou será que tem Raízes mergulhadas Num outro tipo de fado João Diogo Rocha Ou Diogo Melo de Carvalho O que é que nos querem contar Sobre a genes A origem do projeto Ao fado Que antes de mais Tem uma palavra Tem uma Uma preposição Árabe Um prefixo inicial Um prefixo árabe Então Diogo Melo de Carvalho Pronto Ao fado Quer dizer O fado Não é? E como nós Até temos Um Um tom Mais De ladino Do que de fado Ladino Que é mesmo Aquela expressão Clássica Das misturas Não é? Do dialeto misturado Não é? Com o hebraico O hebraico e o português Uma antiga variante Do castellano Talvez Do espanhol Exatamente Ou seja A língua E a cultura Trazida Pelos Povos Judaicos Que viviam Na Península Ibérica Desde Desde o século XIV O século XV E O fado Voltando um bocadinho À ideia Nós começámos a perceber Que Afinal O fado Está um bocadinho Também nessa Nessa cultura Nessa língua No ladino No ladino Exatamente E é comum às vezes Dizermos Dizer sem jeito de brincadeira Ah O fado Não existe só no fado Ou seja O fado como sentimento Também existe Noutras canções Noutras culturas E nós descobrimos isso Exatamente no ladino Ou seja O sentimento Aquele sentimento Da saudade Da vida Chata De vida dura De vida Que dá trabalho Por onde é que andaram Vossas pesquisas? Há material documental Para suportar essa teoria? Sim Não Não sei se para Documentar esta teoria Mas há material documental Sobre a cultura De ladino Com certeza Há estudos académicos Ou seja É uma cultura Mais do que investigada Então e as vossas fontes Para este reportório? Eu acho que a melhor Fonte possível É mesmo São mesmo Os nativos Ou seja Nós temos a sorte De ter o Gal E o Avichai Que são Que trouxeram essa cultura Que trouxeram essa cultura Que trazem essa cultura No sangue Da mesma forma Que nós trazemos o fado Embora eu e o João Não cantemos o fado Mas ouvimos o fado Desde que Desde que Está impregnado Não é? Exato A nossa cultura João Diogo Roque Como é que se conheceram Antes de mais? Como é que foi o vosso encontro? Conheço o Diogo Já há muitos anos Estudámos juntos Apesar de eu ser Um bocadinho mais velho Que o Diogo Somos contemporâneos Na mesma escola De música E na mesma escola Qual é a escola? Qual foi? Estudámos no Musicentro Nos 13 anos de Lisboa E tivemos projetos De outros estilos musicais Já tocamos juntos Há muitos anos Outros estilos musicais Que passaram o quê? Pela música rock? Pelo jazz Estudámos também juntos Numa escola de jazz Em Lisboa E eles se dão quando Vão dar ao fado? Sim Entretanto É mais um fado vadio? Não Não é um fado vadio É um projeto Que mistura Estas várias culturas Musicais E não só Como é que lhe podemos chamar? Fado ladino Antes Até encontrarmos Uma designação mais certeira Nós chamamos Encontros de ladino E fado Ah bom Então vamos aqui Comprovar com uma outra Uma outra peça Galtamir Quer apresentar Este Este novo fado Que está aqui à nossa espera Abre a tua puerta Abre a tua puerta Serrada Então está tão serrada Que precisa de ser aberta Que fado é este? Então Esta música É a música mais otimista Acho É um garroto Que vale para Para o seu amor Pede a ela Por favor Abre a tua porta Vamos Vamos Andar juntos Daqui Com o nosso amor Nem é preciso contar mais Basta ouvir No clarinete Também toca? Sim Também toca aqui Não nesta música Não nesta música Sim Então Temos também o João Diogo Rock Na guitarra clássica O Avi Chebeck Na guitarra baixo E o Diogo Melo Carvalho Nas percussões É isto Ouçamos Abre a tua porta Serrada Que em tua palcão Luz não há Abre a tua porta Abre a tua porta Abre a tua porta Amém. 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 E com a ideia de fixarmos aqui uma notícia, que a ambição de qualquer jornalista é ter uma notícia, podemos anunciar, João, Diogo, Gal, o renascimento, o nascimento do Alfado, porque vem aí disco. Sim. Vem aí disco e com o Sr. João Paulo Serves da Silva. É verdade. Um ilustre compositor, professor, já aqui falámos de ele esta manhã, tradutor de vários poetas e de vários escritores israelitas. O disco vai chamar-se, Diogo? Nascimento. Ora, e o que é que consta neste nascimento, ou deste novo nascimento? Vamos lá saber. Conta mesmo. Algumas das peças que temos aqui? Sim, consta estas peças regravadas. Fomos para os estúdios Namush, os saudosos estúdios Namush, e gravámos estas peças e outras que vamos apresentar amanhã. Portanto, amanhã será uma versão ao vivo desse disco que será lançado para o ano que vem, 2020, com o título Nascimento. Portanto, e terá um convidado especialíssimo, o pianista de jazz, João Paulo Esteves da Silva. Terá também outras surpresas, mas que ainda não podemos... Então, amanhã, vamos lá fazer aqui um percurso possível. Vai começar como? Tem uma rosa? Sim, amanhã começamos com um tema de amor. Um tema de ahava. A palavra hebraica que aprendemos há pouco aqui com o Gautamir, não é? Começamos atualmente... Não, vamos lá com o nativo da língua. A palavra amor, que é uma das mais difíceis de dizer em hebraico, diz-se exatamente... Ah, vá. Ah, tão simples. Ah, vá. Ah, vá. Então, a celebração do amor, obviamente, no alfado. E mais? Então, eu peço que vamos começar com uma... é muito interessante porque muitas das músicas em ladino também têm ou têm versões em hebraico. Mas, às vezes, a versão em hebraico, a versão em ladino, são diferentes. Têm textos diferentes que não significam mesmo. Por que será? Por que será que têm textos diferentes? Porque é a língua ladina e a língua nativa das antigas comunidades hebraicas de Espanha. E eles falam nessa língua em dia em dia, mas usaram estas músicas, composições, também para a sinagoga, para rituais. Por exemplo, esta música que vamos começar com... La Rosa en Florencia. La Rosa en Florencia tem um tema em ladino que é tema de amor, mas nós também usamos esta... a mesma música para uma creia, para agradecer, para a comida. Então, temas diferentes, em línguas diferentes, mas misturamos os dois. Mais um exemplo daquilo que nos espera no concerto de quarta-feira, no Liceu Camões, em Lisboa. Quem é que quer dizer uma palavra sobre esta peça que vem aí agora, ou gente da minha terra? Ok, para mim é muito especial. Sim, que peça é esta? Gente da minha terra, já conhecem este tema, acho, ser português. Para mim é muito especial porque acho que as letras... Os poemas, vamos dizer, não é? Sim, falam sobre o povo português, mas eu me sinto que também falam sobre o povo israelita, hebraico, que tem essa maneira de saudade, de lamento. Uma certa melancolia também, que atravessa muitos povos, o povo hebraico, o povo português, enfim, a humanidade. Alfado, hoje em dia da minha terra. E o povo, hoje em dia da minha terra. E o povo, hoje em dia da minha terra. Sempre que se ouve um gemido. Tu me que te ouveu um gemido. Tu me que te ouveu um gemido. Tu me que te ouveu cantar. Tu me que te ouveu cantar. Ficas l'hão perdido. Tu me que te ouveu cantar. Tu me que te ouveu cantar. Tu me que te ouveu cantar. Agora quero perceber. Agora quero perceber. Tu me que te ouveu cantar. Tu me que te ouveu cantar. Tu me que te ouveu. Tu me que te ouveu cantar. 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 Esta tristeza que eu trago Foi da voz que eu me recebi Oh gente, na minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que eu trago Esta tristeza foi De voz que eu recebi Oh gente, na minha terra A melódica de Diogo Mel Carvalho Neste coletivo O Alfado com a voz de Galtamir De quando em vez também no clarinete João Diogo Rock na guitarra clássica A Vixai Beck, guitarra baixo Lembrando que Quarta-feira, às sete da tarde Em Lisboa Na Escola Secundária Camões No Liceu Camões teremos a apresentação do Alfado Que já andou por aí Já andou pela Sinagoga de Lisboa Por outros palcos Pelo Teatro Romano Pelo Centro Cultural de Belém Já andaram por Basileia Em Córdoba Como foi, Diogo? Esse encontro em Córdoba Porque deve ter sido um momento Muito desafiador, não é? Foi excelente Eu pessoalmente adoro Córdoba A viagem para Córdoba Foi muito boa Este dia foi muito boa Festival de Música Sefardita Exatamente Tocámos no festival Que é a nossa cara Foi uma prova de fogo Fechámos essa edição A 18ª edição do Festival de Música Sefardita Em junho passado E foi muito bonito Estavam perto de 600 pessoas A assistir ao ar livre Uma noite quente E temos um vídeo Recentemente lançado no nosso Youtube Documentar essa viagem e esse concerto Por isso passem por lá e vejam E agora Nesses diferentes palcos Até já andaram pela Bélgica Sem alguma História Absolutamente Inusitada Insólita Que não há de acontecer amanhã No Liceu Camões Enfim Porque Sobretudo no estrangeiro As pessoas estão diante do fado Como estão diante de um monumento Que desconhecem, não é? João, lembra-se em particular De alguma história Marcante Que a vossa mora retenha? Sim, quer dizer A nível musical Há várias Foram tudo experiências Super gratificantes Para nós Ir a outros países E levar a nossa música E ver o impacto Que essas músicas Têm nas pessoas Levar um bocadinho Da cultura portuguesa À cultura, por exemplo Belga Ou Suíça E ver o impacto Que o fado tem Nessas pessoas É incrível Porque é um É um sentimento Universal, não é? As pessoas ficam Commovidas com Por exemplo Com este tema Que acabámos de ouvir Hoje Durante a minha terra Já agora Do Tiago Machado A música para o poema Da Amália Rodrigues Exatamente Chegámos a dizer Mas está aqui Devidamente decreditado E tratar disto em Israel Senhor Gal Tamir Que O que pensa desta ideia? Apresentar o alfado em Israel Sim, vamos a Israel Em Este mesmo Sim, em menos de Em uma semana Exatamente Vamos para Israel Aqui está o anúncio Sim Sim Está a sala marcada Onde? Tela viva? Temos quatro concertos Atualmente Quatro? Sim Em uma semana Sim, é muito Vamos começar Em Jerusalém A capital Depois Vamos para O norte de Israel Para uma pequena Vila Kibbutz Onde eu nasci Com a minha família Que quer muito Que vamos tocar lá Depois Vamos para o sul de Israel Para Deserto Para Mitsubhé Ramon Tem um club de jazz Lá E Vamos Depois Para o último Em Tel Aviv No Beth Mizaramá Lá Casa de Este Leste Este Leste Sim Que faz Muita Música Da Munda Lembrei-me agora Que numa das presenças Do David Grossman Em Lisboa O extraordinário Escritor israelita Que aliás também Foi uma pessoa da rádio Foi para onde começou Ele lembrava-se Vagamente De uma inspiração Colhida Num fado Como é que Conta aos seus amigos Israelitas O que é o fado Galtamir? Eles devem estar Com muita curiosidade Em relação a estes conceitos Acho que meus amigos Não conhecem O fado Talvez A palavra Mas vão conhecer Este fado Sim Sim Acho que Acho que elas Vêem Músicas do mundo Em total Está nas músicas do mundo Sim O fado vai pelo mundo E há tempo Dizemos Vamos lá Aprender outra vez Dizemos adeus Até à vista Vamos lá A boa sua voz Temos aqui então Um adeus querida De onde é que vem Esta peça Sr. Galt Adeus querida Em ladino Sim Em ladino É a música mais antiga É muito conhecida Do ladino Que tem Muitas versões De cantores Diferentes Grupas Diferentes E fala Não é Adeus Não é Adeus para sempre Adeus até já Não é Adeus De De mal amor De Não quero te ver Mas Vai cada um Para o seu lado Está na hora Está na hora De procurarmos Outro caminho Mas nós vos encontramos Amanhã às sete No Liceu Camões Em Lisboa Com transmissão direta Na anterior 2 Muito vos agradeço Obrigado Antena 2 Ao fardo E vamos Conos Tu madre Adiós, adiós querida, no quero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quero la vida, me la amargates tú. Adiós querida, no quero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida, no quero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós querida. Alphado, o reencontro, amanhã no Liceo Camões, às 7 da tarde, transmissão direta na Antena 2.